A gente pode fazer um movimento para mostrar ao pessoal, filmar ali, ter esse entramento. Tá certo essa mesa aqui, eu quero botar para cá essa mesa. Ei aluno, vai ficar aí ou vai ficar aqui a mesa? Não, não. Nós botamos aí. Gurias, a gente tem internet da Vivo aí para cá? A gente fala para fora. Não, não tem. Não tem da Vivo, não? Não. Paulo, tem internet da Vivo? Você larga a Vivo? Tem. Conecta aí com o seu celular, vê se está ainda live. Não fora ou não, claro. Eita, ele vai cá dar uma examinedha da Vivo? Vamos. Pai. Tem united The World. Adelante, amoros de revisão aoади. Som. Som, 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 um, dois, som, um, dois, som, um, dois, som, som. A princípio tem aqui, Salomão, a integridade aqui. A princípio já está transmitindo já. É, já está transmitindo. Quem é a gente tem aqui? E, por exemplo, a gente tem aqui, vê que o mesmo, que vai? Que é a gente tem aqui? Oi, boa. Oi! Beleza, essa e eu avendo, cara? Beleza. Beleza, você tem aqui. Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Atenção. Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Segurança Pública. Brigada Militar. Departamento de Ensino. Colégio Tiradentes. Senhoras e senhores, boa noite. Solenidade e formatura de incorporação e entrega das boinas A décima quarta turma de alunos do Colégio Tiradentes de Juiz Honram-nos com suas presenças as seguintes autoridades e convidados O senhor Tenente Coronel do Exército, Ricardo Dias Reymann Comandante do 27º GAC, Grupo Monte Cazeres Representando o excelentíssimo senhor general da Brigada, Carlos Marcelo Teixeira Costa Comandante da AD3 Está em deslocamento o senhor Tenente Coronel QOM, Jorge Dirceu Abreu Silva Filho Diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar O senhor Tenente Coronel da Reserva Remunerada, Tomás Jackson Trindade López Presidente do Círculo de Prazes e Mestres do CTVN Juiz O senhor Capitão QOM, Gilmar Bischoff Comandante interino do 29º Batalhão de Polícia Militar E vice-presidente do CPN da Escola Tiradentes de Juiz No ato, representando o senhor Tenente Coronel QOM, Edilson Delatora Góes Comandante do CRPO Missões O senhor Primeiro Tenente Paulo Roberto de Almeida Representando no ato o comando Batalhão de Bombeiro Militar Excelente A senhora Eveline de Souza Eberle, Coordenadora de Educação da 36ª Coordenadoria Regional de Educação Representando a Câmara de Vereadores de Santa Rosa O senhor Vereador Tenente Amarildo Caide O senhor Secretário Chico Ortiz Vice-Prefeito Marcos Barrichello Reverendíssimo senhor Diaco Paulo Ricardo Franco Silveira Da Paróquia São Geraldo de Juiz O excelentíssimo senhor Prefeito do município de Juiz Andrei Cosetinho Apresentação da tropa A aluna Maria Augusta Ludwig Gama Do terceiro ano CTVN Juiz Comandante da Guarda de Honra Apresenta a tropa de alunos Ao comandante do Colégio Tiradentes Da Brigada Militar em Juiz Márcio Tente Ombro Tente Com licença, major, aluna, dama, comandante da guarda de honra, apresenta o dispositivo pronto para dar início à solenidade. O major Luca, comandante do CTP-MTI, apresenta-se à mais alta autoridade, informando que o dispositivo se encontra pronto e solicita permissão para dar início à solenidade. Atenção ao CTP-MTI, apresenta-se 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 à solenidade. Anunciamos a presença do Sr. Tenente-Coronel P.O.N. Jorge de Seu Abreu Silva Filho, diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar. Os alunos entomam a atenção do Colégio Tiradentes, que tem letra do Capitão José Pedro Ramírez Monteiro e música do Sargento Músico Luiz Sérgio Omar Pereira. Músico Luiz Sérgio 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 Músico Luiz Sérgio